Agora para uma informação muito importante, a pesca e comercialização do peixe piracatinga está proibida no país por mais um ano. E sobre então essa renovação da moratória, nós vamos saber mais detalhes agora com a Kemi Matsunaga, que é coordenadora geral de ordenamento e desenvolvimento da pesca continental do MAPA. Muito bem-vinda ao nosso programa, Kemi. Obrigada, Lorena. Boa tarde. Agora, Kemi, até quando então fica proibida a pesca aí da piracatinga, né? E por que essa medida então ela foi tomada, Kemi? Então, Lorena, a pesca agora vai ficar proibida até o dia 2 de julho de 2023, né? O ordenamento pesqueiro voltado para a espécie, para a piracatinga, atualmente, é a moratória da atividade, né? Direcionada para a pesca. E a moratória de pesca, ela consiste em uma estratégia de ordenamento no qual a captura de determinado recurso pesqueiro, ela é proibida por um tempo estipulado, né? Para a recuperação dos seus estoques em níveis sustentáveis. Só que nesse caso, a tomada de decisão, ela decorreu para assegurar a não utilização de botos e jacarés como isca na pesca da piracatinga, né? Após denúncias que ocorreram no ano de 2012 e que resultou em um querido civil que foi instaurado pelo Ministério Público e aí resultou na primeira moratória que foi a INI-MPA-MMA número 6 de 2014, né? O estabelecimento dessa moratória, ela resultou em impactos na atividade pesqueira, né? Devido à importância econômica desse pescado para as populações amazônidas, né? Contudo, ela foi uma estratégia de gestão de governo à época, né? Buscando combater uma atividade que evitasse técnicas de pesca que utilizassem animais como iscas, né? E a discussão, ela, em torno dessa atividade, né? Ela iniciou quando foi verificado esse uso de espécies amazônicas, de crocodilianos e de cetáceos como iscas. Isso porque no Brasil, a técnica de pesca da piracatinga envolvia o uso desses resíduos de animais como iscas, né? Agora, Kemi, até porque o uso do boto aí, o vermelho, né? Por conta dele ser isca, para atrair mais, é isso, mais peixes, né? Agora, de lá para cá, foi renovado por mais um ano, mas melhorou, então, esse tipo de pesca aí, usando o boto vermelho como isca? Lorena, a pesca da piracatinga, ela está proibida desde 2014, né? E até então, existe essa moratória aí, a proibição da pesca e comercialização dela. Então, desde lá, não se tem realizado atividade pesqueira dessa espécie, né? Tá certo. Agora, a fiscalização na bacia amazônica aí deve ser bem efetiva, né? Para evitar a continuidade, né? Ou seja, para não ocorrer aí essa pesca ilegal, né? E nem o armazenamento, tampouco o transporte e o comércio do peixe, né? É um grande desafio ainda, Kemi? Ainda é um grande desafio, Lorena, porque, além da moratória, já existem normas ambientais que proíbem a caça de animais silvestres, né? E, mesmo assim, ocorreram denúncias. Então, a moratória seria mais uma ferramenta de gestão para evitar essa utilização, segundo essas denúncias, né? E, assim, pelo tamanho da bacia amazônica, eu acho que todo mundo já imagina a dificuldade que é a ação de fiscalização, né? Então, é uma situação que é bastante complicada mesmo e depende muito da questão de fiscalização e monitoramento, né? Da cadeia produtiva como um todo, para evitar essas técnicas que utilizem riscas de botas e jacarejo. É, Kemi, a gente imagina o quão difícil deve ser fazer essa fiscalização, até por conta do tamanho aí, né? Do território. Mas, em relação às sanções, você, antes de eu fazer essa pergunta, você falou das denúncias, né? Quantas foram que ocorreram aí e quais sanções, então, para quem descumprir essa medida? Lorena, nós não tivemos acesso à época nesse quantitativo de denúncias, né? Que foi lá no ano de 2012. E as sanções estão previstas na moratória, que são as leis de crimes ambientais, né? Elas estão previstas lá. A moratória só abre a exceção para pesca para fins científicos, né? Que a gente tem que monitorar essa atividade para tentar uma retomada sustentável, né? Que nós acreditamos, como Secretaria de Agricultura e Pesca, que sim, é possível garantir uma sustentabilidade da atividade dessa pesqueira, né? Tomando uma série de medidas e ações estratégicas que subsidiem o desenvolvimento sustentável dessa atividade. É porque o cadastro dos pescadores, ele pode ser cancelado também as embarcações, não é isso? Sim, também pode ser. O registro geral da pesca também pode ser, leve em consideração. Tá certo. Agora, Kemi, para a gente já ir finalizando aqui, é apreciada, então, pela comunidade, né? O peixe, esse tipo de peixe aí, ou a demanda, ou esse peixe tem mais demanda aí para exportação e acaba indo para outro país? A demanda, inicialmente, Lorena, iniciou lá no ano de 2000 com um mercado mais externo, né? Principalmente Colômbia e Peru. Então, ela tem uma demanda forte externamente, mas havia um mercado também interno, né? Nacional para as regiões sudeste do Brasil. O mercado amazônico, as populações amazônicas, né? Não tem muita tradição de comer peixes lisos, né? Que são os bagres. Então, ela tem um mercado muito mais para o sudeste do país. Mais forte mesmo é o internacional. Entendi. Então, vamos aí falar, né, em relação ao tempo. Então, vai ficar até julho de 2023 essa proibição, né? Dia 2 de julho, é isso, Kemi? Dia 2 de julho de 2023. Foi provocada por mais um ano, né? Desde quando iniciou-se a gestão da Secretaria de Agricultura e Pesca, tem-se instituído moratórias de um ano, né? E a gente, dentro desse um ano, tenta monitorar e implementar ações do plano de ação. Que a moratória da Piracatinga vem sendo acompanhada pelo GT, Mapa Piracatinga, né? Que é um grupo que subsidia a Secretaria no acompanhamento dessa moratória. E resultou também de um plano de ação que vem sendo acompanhado pelo GT, né? Com medidas e ações para o desenvolvimento sustentável da atividade. Tá certo. Eu conversei com a Kemi Matsunaga, que é coordenadora geral de ordenamento e desenvolvimento da pesca continental do Mapa. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente hoje, viu, Kemi? Obrigada, boa tarde.